Cara, liga aí, moço. O cara tá morrendo aqui, cara. Um nove três. Um nove três. Tem uma carteira aberta aí. A equipe do DF Alerta está em plana, na rotina de Goiás, onde integrantes da Guarda Civil Municipal conseguiram deter o indivíduo suspeito no desaparecimento da Regiane. Ele estava escondido em São Gabriel e foi preso logo após cometer um crime de roubo. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Bruno, tudo começou quando os integrantes da Guarda Civil Municipal, que é de plana, na rotina de Goiás, foram acionados para ir até o município de São Gabriel. Isso porque um senhor tinha sido vítima de roubo. Ele estava indo trabalhar e, ao parar para verificar uma mensagem no telefone, acabou sendo abordado por um indivíduo com faca. Fiz a esquina para descer, ele me abordou lá. Entrou para dentro do carro, já com a faca. Ele falou para mim, você pega para cá, vira à esquerda, né? Se não for, já vai para a primeira facada. É um assalto. Aí eu me joguei do carro, pulei fora e deixei ele no carro. Aí ele pegou minhas coisas, celular, umas carteiras que eu vendo e saiu correndo. E deixou a chave lá na ignição. Aí eu peguei o carro, funcionei, ficou atrás dele, seguindo. Apareceu duas mulheres, eu pedi elas para chamar a polícia. Elas falaram, chama a polícia, eu falei, chama para mim, que eu não tenho mais celular. Aí elas chamaram o GCM e eu fui seguindo ele. Ele entrou no mato. A guarda civil fez o patrulhamento, tentou localizar o indivíduo, mas não conseguiu. Horas depois, a própria vítima acabou encontrando o suspeito dentro do matagal ao retornar ao local para procurar os objetos roubados. Eu resolvi ir lá, falei, o cara entrou ali, ele largou minhas coisas ali, eu falei, sem conta minhas coisas, peguei a lanterna e entrei e mato adentro. Peguei a batida onde ele entrou para ver se eu procurava onde as coisas tinham largado por lá. Quando eu pensei que não, saí bem em cima dele. Aí eu pulei e corri para trás. Aí o GCM já vinha passando na rua. Chamei eles com a lanterna e avisei que o cara estava lá. Ao tentar fazer a abordagem do indivíduo, o próprio elemento pegou a faca que estava portando e desferiu um golpe contra o próprio pescoço. Cara, liga aí, o cara está morrendo aqui, cara. 193? 193. Tem uma cadeira dentro aí. Ele relatou para a equipe que queria morrer, que não queria mais viver, medo de morrer também por polícia ou até na cadeia e falou que estava sendo procurado, que era foragido. Mas até então, em nenhum momento, ele tinha citado o nome da moça de Planaltina que estava desaparecida. Ao chegar no hospital, é que ele foi identificado como Sérgio Alves da Silva, de 42 anos. O elemento que está sendo procurado em Planaltina do Distrito Federal, suspeito na autoria do desaparecimento de Regiane, de 21 anos, que desapareceu no último dia 17 de abril. Ele falava palavras desconexas, não dava muitos detalhes sobre o ocorrido. Primeiramente, a gente queria saber da pessoa que estava sendo procurada para aliviar mais a dor da família, mas ele não falava. Falava em juízo, que é um direito dele, ele não quis falar, não quis comentar sobre esse assunto. Após ser apresentado no hospital e receber os primeiros atendimentos, as equipes da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina vieram à Planaltina de Goiás e levaram ele para o hospital de Planaltina. E depois de ser atendido, ele será apresentado na delegacia, onde segue o inquérito, a investigação em relação ao desaparecimento de Regiane da Silva, de 21 anos. Sérgio apresentava falas desconexas e não falava coisa com coisa, não sabia explicar a situação. E depois que ele recobrou a consciência, ele preferiu ficar em silêncio. Def alerta, jornalismo que sempre maceta. E aí E aí E aí E aí